Gente, começando mais um novo vídeo de Super Mario 3Z1 onde apresentado por mim, Tropical Angel. Seja já que você deixa um like, perca o botão de inscrição para mais detonado. Eu estou aqui no Mundo da Flor, fase 5. Tem que ir com o Toad para pegar todas as estrelas. Tá ligado? Tchau. Perdi a primeira estrela. Segunda estrela para ele. Tchau. 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 Tchau.